O que é a oportunidade que me dá de poder estar convosco? E de poder ter pensado, um bocadinho ajudar a pensar estas coisas. Uma esmagadora maioria do meu tempo de trabalho é dedicado nesta área da Educação Moral e Religiosa Católica a acompanhar professores a pensar com a Cristina, com a doutora Cristina. E eu dou muitas graças a Deus porque nem toda a gente faz o que gosta. E para mim é um imenso prazer fazer o que faço, com as pessoas que faço. E, portanto, de facto, considero-me isso um privilegiado. Sempre que posso partilhar aquilo que vamos fazendo e quer refletir, ainda que é, de facto, fruto do nosso trabalho e da nossa investigação, mas é também muito fruto da relação com os professores com quem vamos trabalhando praticamente a diário, é bom que isso não fique guardado e que seja partilhado. E neste momento estamos num momento que eu julgo que é muito importante para a disciplina, os ambientes estão mais ou menos chernados, não é? Nós podemos concentrar-nos naquilo que é, de facto, o mais importante e tomar as decisões que são necessárias de tomar. E, nesse sentido, acho que este encontro é verdadeiramente importante. E quando começámos a pensar entre todos, falámos disso várias vezes. E isto que o Dimas disse dos secretariados se encontrarem enquanto secretariados, para fazer a formação enquanto secretariados e poder introduzir dinâmicas novas para já há três anos, acho que pode ser verdadeiramente importante. Aquilo que vamos fazer hoje de manhã é um bocadinho pensar alguns desafios e interrupções que se levantam à disciplina. Não vamos ouvir muitas coisas de novo. Nós estamos bem dentro do terreno. Vamos tentar, se calhar, sistematizá-las e apresentar uma ou outra perspectiva diferente que nos ajude a pensar. Não é uma reflexão acabada, nem podia ser, quando se estão a pensar em desafios e interposições. Se a gente tem a reflexão acabada, já não nos sentimos desafiados nem interpelados, não é? Portanto, já está o assunto feito. Portanto, é uma reflexão em aberto, muitas vezes mais com a intenção de problematizar e levantar as questões, balizando por onde é que eu julgo que vai o problema, do que propriamente por dar respostas. Eu tenho uma opinião em relação a estas coisas. Tenho uma sensibilidade. Tenho uma opção pessoal. Partilho-a convosco. Mas é uma possível entre outras possíveis. O que eu acho é que nós temos que tomar uma opção. Ou seja, neste sentido, não é abrir um caminho e fechar todos os outros. Do meu ponto de vista, nós estamos numa situação, tentarei mostrar isso, de alguma ambiguidade, que é preciso esclarecer. E pode esclarecer em várias perspectivas. Todas elas legítimas. Todas elas com consequências. Temos é que ter consciência disso e depois, então, optar por um caminho entre todos e fazer esse caminho. É um bocado esse itinerário que eu me proponho fazer convosco. Em dois ou três momentos. Um primeiro momento em que vou tentar enquadrar com questões um bocadinho mais amplas. Depois, olhar com algum detalhe para a identidade da disciplina. E, a partir daí, pensar em alguns desafios e algumas interpolações. Proponho fazer isto. Não sei se estão de acordo. Aqueles que estão meus alunos já sabem o que é que eu vou dizer a seguir. Se não estiverem de acordo, não tem problema. Porque eu faço na mesma. E, portanto, estão à vontade. Só que, como somos professores modernos, dizemos uma coisa. Deixamos que vocês assistam sob protesto. Portanto, podem sob protesto assistir ao resto da intervenção. Mas assistem, porque é isto que eu vou fazer. E, portanto, para o final ganhar. Mas podem protestar. Exato. Podem protestar. Portanto, é moderno isso. Claro. Não é moderno. Não lhes adianta nada. Mas ficam com a sensação de que participam. Mas também já me conhecem. Sabem, podem-me interromper. Podemos dialogar. Podemos pôr as questões à vontade. Ok. Vamos começar, então. Com aquilo a que eu chamei algumas notas introdutórias. Só para analisar a questão e para vermos que temos logo aqui alguns problemas que não estão suficientemente esclarecidos. Todos conhecemos a sigla, não é? O que quer dizer? Ensino Religioso Escolar. Essa é a tradução que nós utilizamos. E que entrou no nosso jargão e no nosso léxico, não é? E que entrou nos nossos documentos. Ela traduz o francês e traduz o espanhol. Se calhar para muitos de nós mais o espanhol. Ensenhança Religiosa Escolar, não é? Mas esta sigla ou esta expressão assim, logo à partida, é uma expressão ambígua e polissémica. E nós não temos consciência disto. Porque todos utilizamos esta expressão, mas ela pode ser interpretada de várias maneiras. E as maneiras como a interpretamos são significativamente diferentes. Porque isto pode ser ensino e educação escolar de uma religião. E então quando eu falo... Repare, eu estou a falar em R. Portanto, estou ainda a abontante da educação moral e religiosa católica. Já vamos ver isso. Mas pode ser uma opção legítima. Ensino e educação escolar de uma religião. Então quando o R é isto, estamos na escola para ensinar uma religião. Uma tradição concreta religiosa. Legítima. Mas pode ser ensino e educação a partir de uma perspectiva religiosa. Pode ser o ensino da matemática, da física, da história, a partir de uma determinada perspectiva religiosa. A partir de uma determinada tradição religiosa. Já é uma coisa ligeiramente diferente. Faço-me entender. É, por exemplo, que podem fazer uma escola católica. Tendo toda a legitimidade de trabalhar todas as áreas do saber a partir de uma determinada perspectiva religiosa. É igualmente legítimo. Pode ser. Ponho três outras coisas. Ensino e educação da dimensão religiosa. Qualquer uma destas opções que aqui temos. São legítimas. Mas têm consequências diferentes. E se nós perguntarmos aos responsáveis das nossas dioceses, não tanto os que estamos aqui, e mesmo aqui já temos sensibilidades diferentes, vão ver que andamos por aqui, mas para uns é claramente a educação escolar de uma religião. Trata-se de ensinar a religião católica. O que vem na concordata no artigo 19 é isso. Por isso é que eu, quando o Sr. Dom António disse que é preciso reglamentar, eu acho que é urgente reglamentar, porque o que lá vem escrito é o que o Estado cede e fará tudo para que se possam ensinar na escola a moral e as religiões católicas. Dito assim, é provável que a escola reaja um bocadinho mal a isto, não é? Claro. Ou seja, quando se elaborou o texto, nem houve muito. E isso a mim ficou um bocadinho. Não houve muita sensibilidade nem sequer de nos aproximarmos do nome da disciplina. Ainda estava na cabeça das pessoas o nome mais antigo. Em todo o caso está lá, o artigo 19 é importante, não é? A partir de agora é o regulamentar. Enfim, é legítimo. Só para verem, quer dizer, aquilo que nós consideramos que pode ser... Está armado, todos sabemos o que é o ensino religioso escolar. Sabemos, mas ele é policémico, de facto. E pode... A segunda nota é que a educação religiosa escolar não é o mesmo que a MRC. E, por exemplo, se vocês pegarem no nosso programa... Muitas vezes fazemos o salto do ensino religioso escolar para a MRC automaticamente. Muitas vezes justificamos o ensino religioso escolar. Aliás, se vocês pegarem logo no primeiro capítulo, quando se justifica a presença do ensino religioso escolar na escola, depois salta-se tirando conclusões para a educação moral e religiosa católica. Do meu ponto de vista, não é totalmente possível fazer-se isso. Porque o MRC é uma concretização do ensino religioso escolar. Uma entre várias possíveis. Portanto, o que é dito do ensino religioso escolar não se pode dizer automaticamente da educação moral e religiosa católica. Faço-me entender. A educação moral e religiosa católica precisa... Legitimar o ensino religioso escolar não é legitimar a educação moral e religiosa católica. Porque o ensino religioso escolar pode ser concretizado de variedíssimas maneiras. Há algum tempo tivemos, e vem escrito na pastoral catequética, as tendências que o Flávio Padger identificava, que são inúmeras, e que ele reduzia a quatro grandes tendências. Todas elas legítimas. Portanto, não chega a justificar o ensino religioso escolar. Nós, por causa da nossa disciplina, a educação moral e religiosa católica, temos que justificar, legitimar, refletir a nossa disciplina enquanto tal. Claro que o percurso começa... Um percurso mais amplo que o ensino religioso escolar. Mas depois tem que ser a educação moral e religiosa católica, porque não é a mesma coisa falar... São relativas, como é óbvio, são relacionadas. Mas não é a mesma coisa. Portanto, a EMFC é uma concretização, a nossa, de ensino religioso escolar. Mas também esta expressão pode ser uma expressão ambígua e polissémica. E é bom que tenhamos consciência disso. Dois exemplos. Educação da moral e religião católicas. Ou educação a partir da moral e religião católicas. E este a partir pode fazer toda a diferença. Podemos fazer, ter como objetivo claro da nossa disciplina. É legítimo. Estamos na escola para ensinar a moral e a religião católica. É legítimo. Ou estamos na escola para, a partir desta tradição religiosa concreta, fazer a educação. Contribuir para a educação. É legítimo. Não é exatamente a mesma coisa. Esta opção tem que implicar algumas consequências, esta tem que implicar outras. Algumas são comuns, outras não são. E aquilo que eu penso, enfim, eu descasquei este programa todo, quando fazemos isso lá na faculdade, com a didática, avisando logo os alunos a dizer, eu vou descascar isto tudo. E dizendo logo, eu acho que o facto de termos um programa é já um enorme passo em frente. E o facto de termos um programa, que já agora... Parênteses. não vamos continuar a falar no programa novo. 2007, meus amores. Cinco anos. Para o ano temos que começar a rever. Esqueçam o programa novo. Falei é do velho. Já não tem sentido falar num programa novo. Eu percebo que é que a gente diz um programa novo. Porque os outros tiveram em vigor quase 20 anos. E 20 anos nestas coisas é... Caramba! É mais de 20 anos. Caramba! Ah, não. E, portanto... Aliás, o próprio programa introduz, no documento de 2006, prepara isto, nós nos temos que habituar a ir introduzindo modificações e alterações cíclicas nas coisas. Se calhar não há alterações de fundo. Essa sim terá que acontecer de X em X tempo. Mas algumas têm que ser fazendo. E se calhar já temos a experiência suficiente todos nós para termos detectados áreas deste programa onde já podemos intervenir. Para não começar, todos nós sabemos, temos um programa todo ele estruturado à volta da categoria central das competências, que já se finou no dia 23 de dezembro. E, portanto, agora temos aqui um menino entre mãos. E nós tínhamos tido uma coisa boa, que era que tínhamos pensado o programa todo desde o primeiro ciclo até o décimo segundo. Coisa que as outras disciplinas não têm. Agora, pum, tiro-nos pés. Este não foi dado por nós. Nós estudamos muitos nos pés. Este, por acaso, foi outro tipo que nos deu. Mas, às vezes, somos nós que damos os tiros nos pés. Bem, portanto, qualquer uma destas opções implica consequências que temos que ter consciências delas e, às vezes, não temos consciências delas. Avançamos. Uma opção. Eu, quando estava a pensar isto e refletir isto, e eu já trazia a coisa mais ou menos estruturada, isto é um bocadinho como aquelas ações que fazemos em que, depois, depois apresentamos as conclusões ao Sr. Bispo para ele aprovar, não é? Que já estão escritas antes dos encontros, porque ele, depois, não tem muito tempo e, portanto, tem que ver que veja isso antes do encontro para depois aprovar, não é? Portanto, eu já tinha pensado isto, mas fiz um exercício para incorporar o que é que foi feito aqui. E, depois, quando passei isto a esta forma final, comecei a ter um problema. Quer dizer, ou eu faço um percurso que me leva a uma opção, e vocês percebem o percurso que eu fiz para chegar àquela opção, ou eu digo claramente qual é a minha opção e depois faço o percurso. se optei por esta segunda possibilidade. Vou partir da opção, mesmo correndo o risco de não a ter justificado o suficientemente. Mas acho que ela nos esclarece, depois, do meu ponto de vista, o itinerário que vamos fazer, ou as possibilidades de itinerário que vamos fazer. E vou fazer essa opção partindo de uma coisa que está perfeitamente assumida por nós. A distinção. Depois, a maneira como... Que é? Nós fizemos agora lá na faculdade, na área da didática, um estudo. Estudámos, penso eu com algum detalhe, toda a documentação produzida pela Comissão Episcopal da Educação Cristã e pela Conferência Episcopal Portuguesa nos últimos 10 anos acerca da disciplina. E uma coisa que se nota já com muita clareza é que, desde há 10 anos para cá, sobretudo no primeiro conjunto de documentos, depois falaremos neles, está clara que Educação Moral e Igreja Católica não é catequese. E para todos nós acho que isso está claro na cabeça. Portanto, não vou dizer nada de novo. O problema é depois a concretização disto. O problema é depois a concretização disto. Bem, deixem dizer assim, finalidade da catequese, assim, de um modo muito global, contribuir para a edificação da comunidade crente cristã. Contribuir para a construção da história da Igreja. Isto é a finalidade da catequese. Não quer dizer que não faça outras coisas. Estou a dizer aquilo que é contribuir para o amadurecimento crente, cristão. Contribuir para o exercício do Re-E-Legere. Isto tem que ser explicado. Nós temos, se quiserem, todos nós conhecemos isto, duas possibilidades de falar na expressão religião, não é? Duas etimologias da expressão religião. Sabem quais são? Religar e reler. Fico contente que vocês ainda se lembrem disso. São as duas legítimas, eu até acho que são as duas complementares. Uma vem de Tertuliano, outra de Lactase. Só para vocês ficarem a saber que a gente sabe muito, não é? Irrelevante para o caso. No fundo, podemos falar assim, o religar, o estar ligado a Deus, é aquilo que faz com que eu faça uma releitura do mundo, da vida, da existência. Ou seja, eu leio o mundo, a vida e a existência a partir da relação que tenho com Deus, desse ligamento que tenho com Deus. mas essa leitura cristã da vida, da existência do mundo, é legitimamente sempre uma leitura dentro do contexto de uma tradição. Não há leitura cristã sem ser numa tradição. Aliás, todos nós tivemos acesso à experiência cristã, todos nós, através de uma tradição, através de alguém que antes de nós acreditou. isso é o ré-leitura. Não há possibilidade. O contexto hermenêutico da tradição é sempre um contexto eclesial. Mas verdadeiramente a experiência cristã só se torna a minha quando eu faço não o ré-leitura sem mais, mas o ré-é-leitura. Lhe ponho um é. E esse é é o meu. Ou seja, dentro de uma tradição eu tenho que dar a minha resposta. Não sei se está a ficar clara a ideia. E o que a catequese no meu entender deve fazer é isso. Trabalhar com as crianças essa resposta pessoal. A possibilidade dessa resposta pessoal. O desenvolvimento dessa resposta pessoal. Dentro de uma tradição. Parece-me isto. Dito assim, que pode ajudar. Vejamos agora a MRC. Por acaso até podia ter posto um quadro um ao lado do outro. É contribuir para a edificação da comunidade humana. Não da comunidade crente. Com primeira meta. Porque ela depois também contribui para a edificação da comunidade crente. Já vamos ver isso. mas a finalidade é contribuir para a edificação da comunidade humana. Porque esta é a finalidade da escola. Contribuir para a construção da história. Não só para a construção da história da igreja. Contribuir para o amadurecimento humano e pessoal. Não para o amadurecimento crente. Em primeira mão. Pode depois contribuir para o amadurecimento crente. Já vamos ver isso. Contribuir para o exercício da memória ao nível da identidade e da cultura de um povo. Esta é uma categoria que eu também gostava de trabalhar um bocadinho mais convosco. O ser humano é um herdeiro. Todos nós somos herdeiros. Ou seja, nós não pensamos bem nisto. Ou melhor, não temos isto consciente. Não estamos sempre a pensar nisto. Mas é evidente. Quando nós chegamos a esta vida, já muita coisa tinha sido feita. Se cada um de nós tivesse que começar tudo de princípio, estávamos nas cavernas ainda. Ou antes. O que quer dizer que cada geração o pega nas coisas onde a outra geração lhe entregou. E isto de ser herdeiro não é simplesmente aquilo que recebemos, é que isto constitui a nossa matriz. Aquilo que nós somos faz parte da nossa identidade. e todos nós conhecemos como um dos dramas da nossa sociedade é a falta de memória. Não tem o lastro suficiente para ter depois uma identidade consistente. Ora, a nível do que é que a escola faz? É a memória. A memória histórica, a memória geográfica, a memória... Toda essa memória que faz parte do nosso património genético. Também é a memória religiosa. Também é a memória crente. Faz parte do nosso património. Mesmo que não seja a minha opção pessoal hoje de querer ser crente, mas eu venho dessa tradição. E ela constitui a minha identidade. Agora, faço já um parêntese, porque já estamos com a usa. A Europa é matriz cristã, temos que trabalhar o cristianismo. Ok, meus amores, é óbvio, mas desde o século XVI também é matriz liberal. E nós não nos podemos esquecer disso. Todas as argumentações que às vezes nós temos de que a matriz cristã faz parte da Europa é verdade, mas não só... A matriz europeia tem outras dimensões que não são a matriz cristã. Portanto, uma certa reação a uma certa tradição religiosa faz parte da matriz cultural da Europa. Mesmo que a gente não goste disso. Não é? Portanto, isto não é para dizer agora temos que ensinar na escola essa anti... Não é isso? Para dizer que temos que ter o mais possível uma leitura abrangente destas coisas. Mas a verdade é que a matriz cristã faz parte dessa memória. Portanto, não trabalhar essa matriz é desmemorizar. Criarmos gente sem memória, sem lastro. E isso é importante. Há, portanto, uma complementaridade. Claro. O amadurecimento pessoal que nós fazemos com os gaiatos na escola contribui para o amadurecimento crente. É óbvio. Ainda por cima, nós temos zonas do país onde até conhecemos os alunos que sabemos que são de prática cristã. Portanto, se a gente está a trabalhar uma tradição religiosa, já vamos ver de que modo estamos a contribuir para o amadurecimento deles nessa opção de fé. Mas o objetivo primeiro é o amadurecimento pessoal. E, pois, têm para eles também a consequência do amadurecimento de crente. Como a catequésia, o amadurecimento de crente é sempre o amadurecimento pessoal. É óbvio. Bem, devia ser óbvio. Devia ser óbvio para nós que formar bons crentes é automaticamente educar boas pessoas de mão cheia. E não gás chatos, intragáveis. Há uma coisa que eu descobri há relativamente pouco tempo. Esta imagem veio-me à cabeça. Porquê que Deus se revela? Parece que não tem nada de uma coisa a ver com a outra. Deus revela-se para mostrar a sua glória. Estou cada vez mais convencido que não. Porque se Deus se revelasse para mostrar a sua glória esmagava-nos. Porque Ele é perfeito, absoluto, tudo no sítio. Querem um exemplo para perceber. Vejam aquelas senhoras que passam nas passarelas aquela roupinha toda ou aquela pouca roupa que passam nas passeias com tudo no sítio. Aqueles magros porque a gente quando olha para o espelho vê muita coisa fora do sítio. E elas têm tudo no sítio. Ou eles. Enfim, eu dou mais conta delas, não é? O objetivo quando Deus se revela não é para mostrar a sua glória no modo de esmagar-nos porque a sua perfeição esmaga a nossa imperfeição. O objetivo da revelação de Deus é mostrar aquilo que Ele sonhou para nós. O que Ele quer, o que Ele sonha que nós possamos alcançar e por isso Ele se revela não para nos esmagar com a sua perfeição mas para dizer eu quero que tu vivas esta perfeição também. Para nos mostrar o horizonte para o qual podemos caminhar. O horizonte com o que Ele nos sonhou. E penso que deve ser esse o trabalho do amadurecimento que a gente faz com os nossos alunos. Não nos mostrar por exemplo já para tirar conclusões uma reflexão a partir da doutrina cristã que os esmaga porque eles são pecadores. Tu não fazes assim mas era assim que devias fazer que não prestes não. Uma proposta que os ajuda a crescer que eles percebam que podem ir mais longe. Ora mas esta complementaridade não pode ser confusão. E neste momento esta confusão esta maneira de formular surgiu no carro em conversa com a Cristina a catequese não pode ser uma aula a aula não pode ser uma catequese. E o que a gente está a assistir neste momento é que há uma balcanização entre estas duas coisas. Com muita frequência ouvimos falar nas paróquias a aula de catequese. Sim. É verdade. É verdade. Também pode-se dizer isso. A catequese não pode ser uma aula e o que há a acontecer em muitas paróquias. A catequese está mais escolarizada do que a escola. Perfeito. Perfeito, Madureira. Perfeito. Perfeito. Estou de acordo contigo. Estou de acordo contigo. De qualquer modo é preciso evitar a confusão. Ontem, não sei se repararam que o João Duque disse uma coisa muito interessante. Uma, concepção global da educação cristã. Apanha, ele não disse assim, mas era essa a ideia. Apanha este itinerário. O amadurecimento pessoal, o amadurecimento humano. A comunidade crente a trabalhar para o amadurecimento crente. A escola a trabalhar para o amadurecimento humano. Aqueles que são cristãos e os outros fazem outro tipo de itinerário. Bem, continuamos com a olhar e este itinerário vai fazer agora um percurso que eu acho que aqui pode haver alguma coisa, não digo novidade, mas a maneira como é presente. Aqui é, todos nós temos falado na nossa presença na escola a partir da dimensão cultural. E, aliás, uma das tendências que há neste momento na Europa, dessas tendências que o Fábio Pazer apresenta, ou outras de outros autores, falam muito numa perspetiva cultural do ERE. Não estou a falar da MRC, estou a falar do ERE. Claro que ela depois também se pode aplicar ao MRC. Eu, pessoalmente, acho que essa perspetiva é muito fecunda. Agora, não entende a tanta cultura como a maior parte dessas pessoas as entende. E, por isso, gostava de fazer aqui uma proposta, um olhar desta dimensão cultural e tentar mostrar como esta dimensão cultural pode ser verdadeiramente o Carrefour onde a MRC pode entrar. E de que maneira é que isso pode acontecer. Ou uma primeira afirmação que me parece óbvia. Para o ser humano não há possibilidade extra-cultural. Aliás, é outra das coisas que nós, às vezes, cristãos, fazemos com alguma piada. Que é dizer o que Deus quer é o que é natural. E quando queremos dizer que uma coisa é pecado dizemos que é antinatural. Ora, aquilo que é especificamente humano não é o natural. É o cultural. Porque o natural é aquilo que nos irmana com o resto da bexarada toda. Aquilo que nos permite dar o salto antropológico é o cultural. Não é? Por isso é que até mesmo alguns dos textos cristãos sabem isso. quando o tio Adão e a tia Eva puseram a parra. Alguém põe aí-o atrás. Quando puseram a parra não foi... Nós interpretamos os textos como... Ih, generado e tal. É a consciência de que não são um bicho como os outros e, portanto, já se começam a vestir a um salto e não um... É uma possibilidade de interpretação de texto a outra. É óbvio. Mas é interessante isto. Há um salto aqui cultural. Passámos-nos a vestir. Ou seja, houve um crescer de humanidade. Todos nós sabemos o que é que está ali também em relação à questão da quebra da relação e do pecado. É verdade. Nós praticamos isso. Estamos muito marcados. O cultural é verdadeiramente típico do ser humano. E é isso que o distingo. Entre outras coisas, como é óbvio, do resto é bicharado. Não há possibilidade extracultural para o ser humano. Há 600 mil definições de cultura, como é óbvio. Como há 600 mil definições de religião. Duas notas que a mim me parecem importantes, sem querer dar uma definição de cultura, em todo o caso, duas notas que a mim me parecem importantes para entendermos o que é cultura. A cultura seria, então, os modos de vida, maneira como cada um de nós vive, cada grupo, mas os esquemas de significação que eu projeto sobre esses modos de vida para que esses modos de vida façam para mim sentido. Ser culto não é só... Atenção a isto que isto já vai ter implicações com a educação moral e religiosa católica. Ser culto não é só conhecer os modos de vida. Por exemplo, conhecer uma tradição religiosa não é só conhecer os ritos ou as festas, ou seja, a carcaça de fora. Estão a ver? Ser culto é perceber os modos de vida, mas perceber o que é que eles significam. Porquê que são feitos assim? Quais são os esquemas de significação que aquelas populações, aqueles povos, aquele grupo projeta sobre aqueles modos de vida? Eles vivem assim e vivem daquela maneira porque isto tem um determinado significado. e ser verdadeiramente culto é perceber também esse significado. Porque é esse significado que eleva. Pois isto é. Como é óbvio? Há muita coisa que nós vivemos e que tem um esquema de significação por trás que é importante que nós conheçamos. Vou buscar muito isto à área da fenomenologia da religião. Conhecer uma religião não é só conhecer o modo de vida das pessoas que vivem essa religião, mas conhecer os esquemas de significação que as pessoas têm para viver dessa maneira. A cultura é aquilo a um autor que faz de nós um ex-animal. Lança-nos é um exercício de empalavramento. Muitos de vocês já me ouviram falar nesta categoria. Detenho-me aqui também brevemente. Ela é muito interessante. É uma reflexão que é feita por um antropólogo da religião, Luiz Duque, um homem que trabalha na Abadia de Monserrat. Ele é um monge branditino. Nessa Abadia de Monserrat, é uma tese sobre a antropologia do cotidiano, da vida cotidiana. E um dos itens que ele apresenta é que o ser humano edifica-se enquanto humano através do exercício da palavra. A palavra faz com que nós nos tornemos humanos. A palavra não é só um idioma, é a nossa comunicação, é a linguagem, faz com que nós nos tornemos humanos. e a tese para simplificar é assim. O ser humano é um empalabrador da realidade. Aquilo que ele não empalabra, ele não faz seu. Não assume, não incorpora na sua existência. Aliás, todos nós temos uma absoluta necessidade de atribuir significados para a nossa existência. Essa é, aliás, uma distinção muito interessante entre a vida animal e a vida humana. A vida animal é uma vida sentida. A vida, para ser humana, não basta ser sentida, tem que ser uma vida com sentido, não simplesmente sentida. E, portanto, tem que ter esquemas de significação, tem que ter significado. Não basta sentir, é preciso perceber o sentido que aquilo que eu vivo para que seja verdadeiramente vida humana. Ora bem, esse exercício de atribuir significado é um exercício de empalabramento, ou seja, procurar sentido, proclamar, projetar sobre a realidade uma palavra que dê sentido a essa realidade. Aliás, há uma linguagem simbólica que podemos utilizar que é interessantíssimo. Nós vemos isto como isto é que é o ato criador de Deus. Do princípio era? Dois mil anos de história pouco abaixo. Do princípio era o verbo. É o nosso testamento, meus amores. Há não sei quantos livros antes e não sei quantos milhares de anos antes. No princípio criou Deus o céu e a terra. E a terra era e o espírito em forma e vazio. O que é que atribui forma e conteúdo à terra? E Deus disse em palavramento. Faça-se. É a palavra que permite a passagem do caos ao cosmos. É a palavra que nós dizemos sobre a nossa existência que permite a passagem do caos ao cosmos. Ou seja, de uma vida que pode não ser significada a uma vida que já tem mais significado. Ora, uma das maneiras de fazer este exercício é claramente a palavra religiosa. Porque a passagem do caos ao cosmos faz-se também pela dimensão religiosa. Ou então há partes do real que ficam sempre em caos. Não sei se me estou a fazer entender. Ao menos digam que sim que eu fico contente. É o sonho. mais ou menos. Ok. Mas este exercício de empalavramento é fundamental. A cultura é um exercício de empalavramento. É a maneira como nós temos de atribuir significados. Ora, uma nota em relação à dimensão religiosa que vou ligar com o que vou dizer a seguir. Mas se tem, se apunha aqui, se apunha a seguir, pula aqui. É uma opção também minha. Não vou justificá-la demasiado, mas vou deixá-la clara. A dimensão religiosa é característica da condição humana. Penso que todos vocês compram isto sem qualquer tipo de problema. Nem regateiam o preço. Só que eu acho que isto não diz tudo. Eu acho que podemos e devemos ir mais longe. Não é só característica como é tipificante. Tipificante. Ou seja, é daquelas dimensões que nos faz humanos. E há aqui um passo que para mim foi muito, muito importante. Que é, se eu digo isto, como é que posso simultaneamente sustentar e olhar para uma pessoa que me diz que não tem uma opção religiosa? Embora isto é muito discutível porque quando diz que não tem uma opção religiosa, geralmente o que está a dizer é que não tem uma opção de uma tradição religiosa concreta, não é? Mas enfim, não vamos discutir isso. O João do Contento tocou nessas questões. Mas será que eu tenho que fazer que todo o ser humano tenha que ter uma opção religiosa concreta para ser plenamente humano? Faço-me entender com a pergunta? Para sustentar isto, esta afirmação? Ou, e este é acho que é um passo que eu vou buscar neste autor a mim e abriu-me muitas portas. Não, não. O que aqui está dito é que a possibilidade religiosa, a dimensão religiosa como possibilidade ou como concretização é tipificante da condição humana. Mesmo aqueles que não a vivem têm a possibilidade de a viver e o facto de ter essa possibilidade de a viver tipifica-os enquanto humanos porque só o ser humano tem a possibilidade de viver a dimensão religiosa. E, portanto, mesmo não sendo religiosos têm essa possibilidade. Isso basta para que sejam tipificados enquanto seres humanos porque mais nenhum outro ser tem essa possibilidade. Não é a única. Há outras dimensões que tipificam o humano enquanto tal. Mas o religioso é uma delas. Bem, se a missão da escola é ajudar o amadurecimento pessoal, estão a ver onde é que eu quero chegar? Então, meus amigos, não há muita volta a dar-se. Esta questão tem que estar presente na escola. culturalmente falando. Como trabalhar os esquemas de significação que fazem parte da memória mas que podem ser tidos hoje. Portanto, não é só memória é também hoje é também futuro porque na escola eu não trabalho só o que herdei. Abro pistas para criar um mundo diferente e esse mundo diferente tem que ter modos de vidas concretos que têm que resultar de esquemas de significação concretos. dir-me-ão o que é que a religião tem a ver com isto tudo? É que também para a religião não há possibilidade extracultural. Não é possível uma religião fora da cultura. Esta é tudo. É bom que me digas isso senão eu vou beber desse. muito rapidamente muito rapidamente tal como fiz com a religião com a cultura farei agora com a religião alguns elementos constitutivos da religião. Vou buscar isto à fenomenologia da religião a um dos grandes nomes da fenomenologia da religião com a Martim Belasco que tipifica que repete isto e que suba a obra trabalha isto de uma maneira muito clara. quatro elementos constitutivos da religião ou do fenomeno religioso. Quatro. Três são para nós evidentes. O quarto é mais complicado. E o quarto faz com que eu me distinga de muitas perspectivas do religioso e do fenomeno religioso. Não vamos entrar muito nessa discussão porque para este caso não nos leva muito longe. Mas já vão perceber. A primeira é o sagrado. o primeiro elemento. Para muita gente o sagrado é o elemento com o qual eu me relaciono. O religioso é aquele que se relaciona com o sagrado. Ou seja, uma pessoa religiosa é aquela que se relaciona com o sagrado. Eu distancio-me disto. Não acho que seja a pessoa que se relaciona com o sagrado. A pessoa religiosa é aquela que se relaciona com o mistério. E o mistério é que permite que eu viva a dimensão sagrada da realidade. Ou seja, a relação que eu estabeleço com o mistério permite que eu viva a realidade a partir da perspetiva do sagrado. Portanto, o sagrado não é a realidade com que eu me relaciono, é o âmbito da realidade no qual eu sou lançado depois de me relacionar com o mistério. Dá para perceber a diferença? Isto é muito, muito importante. Porque é isto que me permite perceber zonas do real que estão aí e que eu não tenho acesso a elas porque não vivo esta experiência ou porque não trabalhei esta experiência. Dou-vos um exemplo que a esmagadora maioria de vocês está farta de ouvir, se calhar, pelo menos aqueles que são meus alunos que estão fartos de ouvir. A Cristina já ouviu 367 vezes. Mais uma, 368. Eu tenho dois filhos, vocês sabem, um André e um Felipe e o mais novo, porque eu sou uma família moderna, tem dislexia. Tem que ter ou dislexia, hiperatividade, um síndrome qualquer de pouca concentração. As famílias têm que ter um desses, não é? Se vocês não têm nos vossos filhos ou conhecidos pessoal assim, são demodeiros. Isto, agora digo a brincar, na altura quando a gente pensou esta coisa e descobriu esta coisa, deu algum sofrimento. Cristina foi acompanhando um bocadinho isto também. Ele hoje tem uma cadência de leitura normal para uma criança de idade dele, não vou entrar nesses pormenores, sem a esta experiência. Eu vivo numa ponta da cidade, eles andavam no colégio, no Sagrado Coração de Maria, de onde nós começámos a trabalhar, onde os nossos filhos estudaram, foram da mesma turma, várias vezes confundiram os nossos filhos, porque eu tenho dois filhos, ela tem dois filhos, portanto, são os mesmos. Estão a ver o que isto originou várias vezes, mas quando ele começou a dominar a escrita e a leitura da escrita, os significados, não é só o ler, mas aquilo, há um mundo novo que se lhe abre, eu vivo numa ponta da cidade, ele está no Sagrado Coração de Maria, para o levar ao colégio, atravessa alguma das maiores avenidas da cidade de Lisboa. Espero que conheçam, porque é a capital do Império. vocês não querem saber, quando ele começou a dominar a leitura e aquilo começou a fazer sentido, ele ia todos os dias a buzinar os cartazes publicitários que ele encontrava na porcaria das ruas, todos os dias, pá, 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 manhã, pá, 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 à tarde, dia a seguir, pá, 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 sempre para ler os cartazes. E eu, como sou um homem crente, digo isto, agradeci a Nosso Senhor, é muito meu amigo, na véspera de ele começar a aprender a ler, mandou-lá pôr os cartazes para o público entreter enquanto eu andava com ele de carne. Os cartazes sempre lá estiveram. Ele não tinha as ferramentas necessárias para os ler. E, portanto, passava por uma dimensão do real que ele não era capaz de ler porque não tinha as ferramentas necessárias para ler. Ora, se eu não trabalho com os jovens a dimensão do religioso, se eu não trabalho essas ferramentas com eles, há uma dimensão do real que se lhes escapa. E eles não são capazes de aperceber. E eu hoje estou convencido, cada vez mais convencido, que há gente que não consegue isto, não porque não queira, mas porque não pode. porque não lhes foram feitas estas transmissões onde eles possam ter a gente... Saibam ler. Ou saibam falar. Outra imagem que eu costumo dizer, quem é que daqui fala chinês nesta sala? Tenho uma sala cheia de licenciados, de mestres e de doutores e até é tudo uma gambada de burros que não sabem falar chinês. Alguns falam lindjano, que é uma coisa bem próxima. Mas não, do chinês. Vê se não gostei com as horas. Que é uma coisa bem próxima. Não, mas pequeno, todos nós conhecemos milhões de crianças que falam chineses. Com menos de um ano. Burros. Vocês que não falam. Vocês nós que também não falam. Todos nós percebemos isto. Não falam porque não. Não é por incapacidade. É porque não ouviram. Nunca falaram com eles essa linguagem. Portanto, todos nós nascemos com a capacidade de falar. Se não falarem connosco, nós nunca operacionalizaremos essa capacidade de falar. Seja em que língua for. Se nós não trabalhamos esta dimensão, há uma parte do real que é o sagrado que fica completamente às escuras. Condenado condenado ao mutismo e, portanto, há uma série de cartazes que estão aí que eles não veem. Nunca poderão organizar a história, a relação com as pessoas, a dignidade humana, pensar a sua existência, pensar o amor, pensar tudo a partir desta perspectiva. Porque não têm as ferramentas necessárias para o fazer. Serão, naturalmente, mais pobres. a terceira elemento constitutivo do fenómeno religioso é o ser humano, a atitude religiosa. Não vou explorar isto muito, parece-me evidente. Há um quarto. Qual será o quarto elemento? Espiritualidade mais o símbolo. Devia ter tido para te calar-se. Tem outro nome. O símbolo faz parte, mas tem outro nome. do quarto elemento. São as mediações. Tem a ver com o símbolo, com o rito, com isto tudo. Atenção, meus amores. As mediações não são um elemento através do qual o fenómeno religioso acontece. São constitutivas do fenómeno religioso. Toda a experiência religiosa, também a experiência que está, é uma experiência mediada. Sempre. se alguém me viu, me diz que me viu Deus diretamente, psiquiatra. Não há dúvida. Porque a mediação não é a maneira como eu faço a experiência. É constitutiva da experiência religiosa. o absoluto, o perfeito, o pleno, que é Deus, só pode ser alcançado através do imperfeito, do relativo, do finito. Só através dessa mediação. E é aí que entra o campo do símbolo, que é a linguagem, por excelência, da experiência religiosa. Até nisso, a nossa cultura é pobre. Permitam-me esse parênteses. Todos nós costumamos dizer assim, uma imagem vale mais do que só quando essa imagem é símbolo. Porque o que está acontecendo na nossa sociedade é que a imagem não é símbolo e esgota o real. Ou seja, o real é só aquilo que aquela imagem mostra. quando eu não tenho a capacidade da leitura simbólica, eu só vejo o que a imagem mostra. Não sou capaz de encontrar noutras dimensões a que essa imagem me pode lançar. Faço-me entender? Cá está, uma vez mais, se eu não trabalho estas linguagens com os meus jovens, há dimensões do real que eles jamais serão capazes de organizar a sua vida a partir daí. E, portanto, estão combinados a uma série de limitações. Agora, meus amores, a mediação é o campo da cultura. A cultura faz parte integrante do fenómeno religioso e é simultaneamente a sua força e a sua fragilidade. Porque é por causa disto que eu posso viver a experiência de Deus, é exatamente por causa disto que eu caio na idolatria fazendo da mediação o próprio Deus. Transforma, às vezes, as mediações em Deus e reduz o mistério a Deus. Permitam-me só uma boca muito rápida. Porquê a expressão mistério e não a expressão de Deus? A fenomenologia da religião... Agora, o que eu vou dizer até pode parecer chocante. A fenomenologia da religião precisava de encontrar uma categoria que fosse mais ampla que a categoria de Deus. porquê? Porque nós, quando dizemos Deus, temos na nossa mente uma perspectiva teísta pessoal de Deus. E isso excluía do fenómeno religioso, por exemplo, tradições como o Budismo. Estão a perceber? Então, fala-se em mistério, mas para nós cristãos este mistério é claramente o Deus de Jesus Cristo. Está? É só para explicar o porquê da expressão mistério e não da expressão Deus. Porque se eu pôsse ali a expressão Deus, deixava de fora uma série de tradições religiosas que não são teístas. E, no entanto, tem lá estes quatro elementos. É muito interessante depois o trabalho que ele faz para tipificar cada um desses elementos. Por exemplo, o mistério diz é duas notas para o mistério. É o mais íntimo a nós mesmos e, simultaneamente, o mais transcendente a nós mesmos. E todas as tradições religiosas dizem isto. Por exemplo, o de Santo Agostinho, ele é o mais íntimo do meu íntimo ou a tradição do Islão, ele está mais próximo de mim do que a própria jugular. A jugular é esta de veia que eu tenho. Todas as grandes tradições falam nesta permanência e transcendência. Então, meus amores, a escola é o campo da cultura, não há possibilidade extracultural para o ser humano, não há possibilidade extracultural para a região, é aqui que se joga tudo. Então, a MRC, e esta é a minha opção, pode verdadeiramente ser este espaço e este tempo de intercessão entre estas duas realidades. O mundo e o religioso a contribuir para este amadurecimento do mundo, da pessoa, da construção, da história, aquelas coisas que eu vos tinha dito a pedaço. Sem forçar nada, estão a ver naturalmente, porque este é o campo onde estas duas realidades se interceptam. E quando isto é feita a coisa, do meu ponto de vista, entra naturalmente. Do religioso como chave de cosmovisão. O espaço e tempo de intercessão do religioso como chave de cosmovisão. Ou seja, fazer a passagem do caos ao cosmos a partir da chave do religioso. Do religioso como inspiração da ação moral, valores. A nossa disciplina, o específico do meu ponto de vista, não é ser educação para os valores. É haver educação dos valores a partir da perspectiva porque os valores podem ser fundamentados de outra maneira, sem ser só religiosa. E o específico nosso é a fundamentação religiosa dos valores. E não os valores sem mais. Não sei se me estou a fazer entender. Portanto, o religioso que inspira a cosmovisão, o religioso que inspira a ação, a moral, os valores, o religioso como construtor da sociedade e da história, as tais-chaves todas que eu vos disse a pedaço, o religioso como dimensão da identidade pessoal. Da MRC, da nossa sigla, então eu detenho que há duas partes lá que são, para mim, completamente constitutivas da identidade da disciplina. O R e o C. O R que é a dimensão religiosa ou C, católica, porque é a perspectiva a partir do qual eu trabalho a dimensão religiosa. Estão a ver? Agora, já avançamos mais. Isto, leva-me então a pensar, a partir deste enquadramento, temos algum tempinho, leva-me então a pensar na questão dos desafios e das interpelações. E o primeiro que eu quero fazer, porque acho que é, de facto, mais importante, é a questão da identidade da disciplina. muito rapidamente. Desse estudo que fizemos lá na didática sobre os documentos da Comissão Episcopal da Educação Cristã e da Conferência Episcopal Portuguesa sobre a Educação Moral e a Justa Católica, nos últimos dez anos, há muitos outros documentos que não retomámos neste estudo, porque não se referem explicitamente, nem sequer, às vezes, alguns deles fazem a referência à Educação Moral e a Justa Católica, portanto, apesar de serem documentos da Conferência Episcopal ou da Comissão da Educação Cristã, desde que não façam referência à Educação Moral e a Justa Católica, não os tomámos aqui, só tomámos estes, fazem experiência, encontramos um grande conjunto de documentos que podemos dividir em dois grandes blocos. O primeiro bloco inclui as notas pastorais publicadas pela Conferência pela Comissão Episcopal da Educação Cristã, todas elas, e digo, que a Comissão Episcopal da Educação Cristã, todas elas são a Comissão Episcopal da Educação Cristã, só as próximas é que são a Comissão Episcopal da Educação Cristã e Doutrina da Fé. Talvez isto nos complica um bocadinho a vida, mas a gente logo verá, logo verá, ou talvez não, ajuda-se a dizer. Ora, estes documentos foram publicados no ano de 2001 a 2005, e todos eles são publicados pela altura da renovação das matrículas. Lembram-se? E eram quase todos eles assinados, alguns só pelo Dom Manuel Polino, outros pela Comissão toda, porque era na altura em que o Dom Manuel Polino era o Presidente da Comissão Episcopal. Estes documentos, de modo geral, fazem uma distinção claríssima entre Catequésia e MRC. O que quer dizer que esta distinção já está consolidada há tempo. Isso é bom. Todo o contexto em que estes documentos surgem é sempre o contexto da renovação das matrículas. e por isso fala-se na disciplina destacando a disciplina deste modo. O contributo para a formação global dos alunos, o contributo para a interpelação da realidade e da cultura portuguesa, o contributo para a construção de um projeto de vida. Parece-me bem, parece-me lúcido, mas depois explinha, e é aqui de onde eles vão sublinhar, e parece-me interessante isto também, é a questão dos valores. Falta de valores, importância dos valores. E este nível, este conjunto de documentos, são variadíssimos, podia dizer aqui, tenho-os aqui todos, enfim, estão disponíveis, vão lá à página do Cris, estão lá todos disponíveis. 2001 a 2005. Tem, diz claramente, alguns dizem explicitamente, noutros, isto está lá implícito, a educação moral e exótica católica tem como objetivo educar para os valores humanos e cristãos. A dimensão que é destacada ao longo destes documentos é, portanto, claramente a dimensão moral, e é a esse nível que se apresenta a identidade da disciplina. Interessante. Mas do religioso não é dito nada. Do meu ponto de vista, o específico não é moral, mas é a perspectiva a partir da qual eu trabalho a ser moral. E essa perspectiva é a perspectiva religiosa no contexto de uma tradição concreta, o catolicismo. Aliás, o catolicismo é uma das coisas que nos espanta. Quando lemos, por exemplo, o documento do programa, nós também o estudamos detalhadamente na faculdade, só pouquíssimas vezes, uma ou duas, no máximo três, diz que a chave hermenêutica a partir do qual se faz este trabalho é o catolicismo, porque de resto o que se diz é sempre cristianismo. E isto é significativo, não é? Porque se calhar devíamos falar mais em catolicismo e não estamos só... Mas também é indicativo da tendência que falava ontem o Alfredo. Lembram-se? Que esta é que é o cristianismo. Isso é outro tipo de problemas que depois teremos que abordar. Há depois um outro conjunto de documentos que inclui as notas pastorais publicadas pela Comissão Episcopal da Educação Cristã para as Semanas Nacionais de Educação. São documentos publicados de 2008 a 2011. Há aqui o Interreg como vem de 2005, 2006 a 2008. Um deles não fala, é uma nota destas, mas não fala na Educação Brasileira e da Associa Católica, fala na Comunicação Social. Portanto, não tomo essa. Ora, este segundo bloco de documentos, porque é feito no contexto da Semana Nacional da Educação Cristã, o que vai falar é em Educação Cristã. Por isso, mesmo quando fala na disciplina, a opção que toma é dizer que a disciplina é Educação Cristã. Explícita. A disciplina surge neste bloco de documentos como tendo uma identidade explicitamente relacionada com a Educação Cristã, sendo o seu núcleo central constituído pela Mensagem Cristã e a sua finalidade apresentada na linha da Educação da Doutrina, da Moral, do Pensamento e dos Valores Cristãos. A dimensão religiosa é abordada, mas não é destacada. Entre estes dois conjuntos de blocos, enfim, este estudo, é um estudo, enfim, ainda está num nível que... Mas depois poderemos passar este texto. É um texto, apesar de tudo, já com alguma consistência, tem 30 e tal páginas, então já se faz isto aqui. Entre estes dois blocos de documentos existem dois documentos que são muito importantes. Um documento que em 2006 todos nós conhecemos, a Carta Pastoral e Educação Moral Religiosa Católica um Valioso Contributo para a Formação da Personalidade. Todos conhecemos esse documento onde, pela primeira vez, fala expressamente na dimensão religiosa. Todos sabemos que ensinou esse documento. E, portanto, vemos que há aqui já... Aliás, eu digo aqui no texto, há claramente uma viragem deste primeiro conjunto de textos para o segundo conjunto de textos que coincide com a mudança da Comissão Episcopal da Educação Cristã. Porque entraram para a Comissão Episcopal de Educação Cristã, gente que andava no debate e na reflexão sobre o ensino religioso escolar tendo ido a vários encontros a nível europeu. Portanto, foi capaz de incorporar esta dimensão. Esse é um dos documentos onde já claramente se fala na dimensão religiosa. E há depois um outro documento acho que todos nós conhecemos, aprovado em 2007, que é o Programa de Educação Moral e Religiosa Católica. Em relação ao Programa havia muita coisa a dizer. Limite-me a dizer isto. Em vários momentos o texto faz afirmações texativas ao nível da identidade da disciplina. Vou-vos dizer quatro momentos, mas ele dizem vários. Logo na página 14, o objetivo da Educação Moral e Religiosa Católica é educar para a dimensão moral e religiosa e para a compreensão dos elementos mais profundos da cultura nacional necessariamente aberta ao mundo. claramente o religioso, mas vejam, é a ordem. Primeiro moral e depois religioso. Página 19. A sua finalidade última é fazer com que os alunos compreendam a perspectiva cristã da vida e a relacionem de forma sistemática com as situações da vida cotidiana e os outros saberes, sejam eles de natureza científica, cultural ou artística. Bem, aqui já é claramente a perspectiva cristã da vida. Portanto, o que nós queremos aos alunos é fazer com que os alunos compreendam a perspectiva cristã da vida. Página 19 também. Ainda na página 19. Trata-se de uma disciplina direcionada para o ensino moral e religioso numa perspectiva específica, à da Igreja Católica, naturalmente aberta ao diálogo com outras concepções religiosas e éticas presentes numa sociedade plural e democrática. Na página 22. A sua natureza própria, interpretação religiosa e ética ao moral da realidade através de uma chave de leitura cristã. Vocês diriam-me, ah, muito bem, pois não. Umas vezes é moral e religiosa, outras vezes é religiosa e moral, outras vezes é só uma perspectiva cristã, outras vezes é uma perspectiva ética. Isto, do meu ponto de vista, revela o estado da situação. Nós não temos a nossa reflexão o suficientemente amadurecida a este nível e, portanto, umas vezes é moral e religiosa, outras vezes é religiosa e moral. Não é a mesma coisa à ordem com que aparecem os elementos. Dir-me-ão que eu estou a ser demasiado picuinhas. Não estou, porque isso vai marcar a diferença depois no terreno. Não sei se consigo passar esta ideia tal como a quero passar. Exatamente. Eu pessoalmente acho que está na altura de com coragem pensarmos no nome da disciplina, mas eu não disse nada. Apesar da primeira vista destas afirmações parecerem semelhantes, um olhar mais atento revela diferenças que acabam por ser significativas. Uma vez dá-se a primacia à moral, a maior parte das vezes dá-se a primacia à moral. E reparem como no nosso subconsciente e no nosso imagética todos nós falamos sem ter consciência disso e não é por mal como é algo que somos professores de moral. E somos também. Mas somos a partir de uma determinada... Estão a perceber de onde é que eu quero desenhar? Talvez o pessoal também não pode dizer que talvez alguns pensam que alguns da questão sabem que quando a disciplina se contribuiu esta questão se pôs inicialmente e portanto a disciplina não era para se chamar EEM, ERC, era para se chamar EER ERC. Mas depois a configuração sonora das palavras que era I-moral ficava I-moral facilmente, não é? Pois. Até tive esta discussão com o Sr. Dom Tomás que há aqui uma discussão que o Juan tem sublinhado e que é importantíssimo porque é assim os nomes que nós damos às coisas revelam muito o que nós pensamos nas coisas. Claro, claro. Esta questão não é menor. Isso é fundamental. Os nomes bíblicos vocês veem o que significam, não é? Nós hoje sabemos Tatianas, Lucianas e tal, é qual é a telenovela que estava nessa altura a gente sabe logo em que altura que nasceu a miúda mais ou menos Luciana estava a telenovela que estava a dar. Estou a brincar, não é óbvio, mas que é assim que escolhemos os nomes. Em todo o caso deixem-me dar um passo mais longe porque aqui é que eu acho que estão as questões. Quando o programa fala na identidade da disciplina oscila assim, mas e aqui é que eu quero chegar quando o programa não tem que falar na identidade da disciplina mas tem que fazer algumas opções então do meu ponto de vista vem ao de cima verdadeiramente o que lá está dentro e como as pessoas que estavam a fazer isto não estavam com uma consciência de que estavam a falar sobre a identidade deixam vir ao de cima verdadeiramente o que lá vai dentro. E então é muito interessante isto acho eu onde é que eu tenho isto já devia ter isto aqui ah não está aqui está aqui está aqui está aqui desculpem lá devia ter isto organizado está aqui no capítulo 2 quando fala nos elementos estruturais de programa ao falar dos conteúdos temáticos o programa vai definir as áreas que devem ser trabalhadas ao longo dos vários níveis de escolaridade e ciclos de ensino que são como todos sabemos 12 12 anos e explicitamente são estas as temáticas referidas e os conteúdos referidos para o programa mensagem cristã ética e valores amor amizade e sexualidade questões sociais direitos humanos ecologia e ambiente diálogo ecuménico e interreligioso vocação e projeto de vida relação fé cultura meus amores sobre a dimensão religiosa explícita e sobre o fenómeno religioso Rian de Rian e é aqui que eu acho que está o problema quando chega a altura de dizer o que é que vamos trabalhar então todas as coisas tínhamos dito em relação à identidade todas não porque a parte moral e ética está aqui claramente mas ou seja isto do meu entender prova que a dimensão religiosa como estruturante da nossa disciplina não está o suficientemente consolidada e estruturada e portanto nós fazemos outra coisa enfim não vou chega para o que eu queria dizer chega a esta partilha pois o texto poderá ser disponibilizado isto é o percurso que vem lá no programa interpretação religiosa ética ao moral da realidade através de uma chave de leitura cristã mais 5 minutos não demoro mais para abrirmos o diálogo depois ainda a identidade minha proposta passa já tenho dito isto várias vezes que a nossa disciplina sirva para uma chave de análise e de interpretação da realidade para afirmar a totalidade e a identidade da pessoa sempre a partir da dimensão do religioso que me leva ao sagrado para desenvolver a dimensão da competência religiosa trabalhar a competência religiosa dos alunos ainda utilizando a expressão competência mas para desenvolver a dimensão competência religiosa dos alunos trabalhando com eles o que? a sensibilidade religiosa os conteúdos religiosos a linguagem religiosa o comportamento religioso para eles perceberem o que é isto do fenómeno religioso depois poderem fazer os seus exercícios da tal abordagem da realidade e chegar ao sagrado e do capo ao simbólico que está ali nas linguagens religiosas mas a mim em todo caso me parece tão importante a linguagem do simbólico que acho que devíamos ter uma atenção mais explícita à questão do simbólico com os nossos produtos promover a interioridade da espiritualidade ou seja a dimensão da interioridade disto tudo isto a partir de uma chave concreta o catolicismo como é óbvio mas o objetivo não é ensinar a religião católica faça-me entender o objetivo é trabalhar isto tudo a partir da dimensão católica porque o objetivo não é construir a comunidade crente agora vamos lá ver se eu tenho um conjunto de alunos que é significativamente cristão e crente então tudo isto faz aprofundar a fé deles como é óbvio então tudo isto faz como que seja a educação cristã como é óbvio mas não é esse estou a perceber o principal enfoque o principal enfoque é construir a história humana construir a identidade pessoal recolher a memória construir o futuro abrindo-o sempre à possibilidade do religioso que eu trabalho a partir de uma perspectiva concreta que é cristã católica para os alunos que fizeram a opção de fé cristã esta disciplina é também a educação cristã é também aprofundamento da fé para os alunos que fizeram a opção cristã a disciplina é também o trabalhar a moral cristã como é óbvio para os outros eu apresento-lhes a moral cristã como uma concretização destas leituras todas que eu fui fazer porque eu tenho que trabalhar a partir de uma chave bom dizer bem é porque assim eu tinha que separar nunca sei em português é assim não é ok porque a construção da história assim eu pede porque a missão da escola assim o interpela nós não nos podemos esquecer que estamos que o nosso contexto de trabalho é a escola portanto é a partir da escola que temos que pensar as coisas mas porque a experiência cristã assim o exige a questão da encarnação não é mais possível nós que queremos fazer um cristianismo que não se comprometa com a construção da história humana enquanto tal e do mundo mais justo não é possível costumamos dizer que um dos grandes desafios que temos pela frente é o cristianismo light não é eu acho que há um muito pior que o cristianismo light que é o cristianismo burguês que é este cristianismo muitos de nós vivemos às vezes que é para a salvação da minha alma do meu grupinho do e os outros que se lixem isto é burguês e se há coisa que o cristianismo não pode ser é burguês porque a minha experiência cristã tem que ser uma experiência de compromisso com a construção de um futuro mais justo para todos os outros mesmo aqueles que não são cristãos utilizando a tipologia de Santo Agostinho é possível ser cidadão da cidade dos homens sem ser cidadão da cidade de Deus é possível mas não é possível ser cidadão da cidade de Deus sem ser cidadão da cidade dos homens não é possível a partir daqui e agora muito rapidamente os mais 5 minutos é a partir daqui do meu ponto de vista que temos que repensar os programas parou mas é muito rápido agora porque isto são consequências agora temos que repensar os programas e nós temos que os repensar constantemente se calhar os nossos programas estão demasiado carregados de conteúdos é a partir daqui que temos que repensar os manuais e já demos um enorme passo em frente é para sair daqui que temos que repensar a avaliação ó meus amores a avaliação é urgente que seja repensada se nós pensamos que dignificamos a disciplina dando-nos notas de 0 a 20 no secundário que depois não servem rigorosamente para nada estamos redondamente enganados não é? portanto temos que procurar outras alternativas sem medo temos que repensar a formação dos professores a partir daqui temos que repensar a gestão da disciplina e as planificações só estou a enumerar áreas rapidamente o desafio da tutela muito rapidamente tudo isto que eu fiz aqui obriga-me a pensar a tutela da disciplina de uma maneira diferente ela é claramente tutelada por hierarquia para comunidade crente mas não só não podemos continuar a pensar em disciplina só a partir desta tutela ela também tem que ter a tutela dos docentes a tutela dos alunos dos pais e dos encarregados de educação até porque muita da fundamentação da presença da disciplina é porque os pais a pedem portanto eles têm que ser e depois não há volta a dar tem que ser a própria escola a tutelar a disciplina quando digo escola digo as instâncias do Ministério da Educação ou seja nós não podemos continuar a refletir a disciplina só a partir de nós e depois a dizer a disciplina é isto os outros não tem que ser em diálogo com os outros é o meu ponto de vista sem tirar o lugar à hierarquia como é óbvio agora a tutela não é só da hierarquia por causa desta interseção com a cultura estão a ver? Prioridades é urgente que o urgente não pode eclipsar o mais básico e importante e o que é que eu quero dizer com isto o que vem a seguir não podemos reduzir a reflexão às questões laborais é urgente separar as questões laborais das questões da identidade da disciplina as questões laborais estão a balcanizar a nossa reflexão sobre a disciplina o que ocupa a nossa preocupação esmagadoramente é se temos horários se não temos e isso é legítimo gente mas tem que ser separadas as questões laborais das questões didáticas e por favor e quando eu digo que têm que ser separadas digo ao ponto de que nem sequer elas podem ser tratadas pelas mesmas instâncias os professores têm que assumir na sua mão as questões laborais têm que ser os professores a tratar as suas questões laborais enquanto professores dialogando com todas as pessoas não estou aqui a fazer apelo a nenhum sindicato de professores de educação moral e josa católica não é nada disso que eu estou a fazer mas é o assumirmos as responsabilidades que as questões laborais têm que ser tratadas por nós não podem ser outros a tratar as questões laborais têm que ser os professores que é quem está no terreno que trata e discuta as suas questões laborais com o diálogo profundo é uma opinião é uma opinião António Madureira não é mais do que isso não é mais do que isso é diálogo sempre porque a tutela é partida portanto sempre no contexto daquela tutela percebes? agora o que a mim parece é que nós estamos a deixar que as questões laborais balcanizem a reflexão sobre a disciplina sobre a identidade da disciplina e essas questões muito rapidamente e esta é a última nota proatividade o que é que eu quero dizer com isto? temos que deixar de ser um grupo que só reage a esmagadora maioria das vezes o que nós temos feito em relação à disciplina é por reação a qualquer coisa ou por medo ou começamos a ouvir qualquer coisa que vai mudar as entriais temos que do meu ponto de vista ter a capacidade de nos organizarmos e termos estes hábitos de reflexão e de estudo que nos permitam ir à frente um bocadinho em vez de ser reativos sermos proativos no sentido de estudar refletir as coisas o que se ia falando no sentido de cedir no sentido, por exemplo, ousar eu não percebo porque é que a nossa discussão termina simplesmente no 12º ano se eu estou verdadeiramente convencido disto que falei da cultura e da construção do mundo eu tenho que bater-me para que haja também uma presença disto no ensino universitário porque então o projeto que eu apresento não é completo cada coisa há seu tempo cada coisa na sua instância mas acho que não faz sentido pensarmos num projeto global e termina no 12º ano quando a construção da cosmovisão continua por aí fora nós não discutimos nada do ensino universitário e devia ser pensado e refletido devíamos ser proativos a este nível diz? claro, claro, claro a dignidade da disciplina foi dito aqui é igual e diferente nós temos que ser igual aos outros naquilo que é da exigência do rigor das habilitações mas temos que ser diferentes naquilo que somos diferentes na seleção dos professores aquilo que dizia ontem o João Duque não faz qualquer tipo de sentido que para ensinar a música o tipo tenha que ser um brujoso que não sabe música e não gosta de música porque se tem alguma empatia para a música já pode influenciar os alunos não é? é óbvio que um professor desta área tem que ter empatia com o fenómeno religioso eu não digo basta já tudo dizer só empatia mas é óbvio e nisso somos diferentes e podia explorar outras coisas olhada de um modo local e global também foi dito aqui nós não podemos continuar a pensar a disciplina onde passamos uma uma questão de niquilobstat e na diocese ao lado já obstat e com isto não quero pôr em causa toda a autoridade que os senhores bispos têm nas suas nas suas dioceses não é isso que eu estou a fazer mas temos que aprender a olhar de um modo mais global para a disciplina e pensar as coisas de um modo mais global porque senão isso fragiliza a disciplina e isso a sua dignidade dou-vos um exemplo a contratação dos 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 contratados é por quantos anos agora? não a nossa estou a dizer dos outros também 30 dias 30 dias 30 dias o quê? ah está bem ok mas ouvem uma altura em que a pessoa com o correio fica 3 ou 4 anos nu e depois 3 ou 4 anos outra vez é que há um concurso nós temos que ser todos os anos é isso que eu quero dizer são problemas são problemas podem nos fragilizar ou não temos que pensar local e global que sempre está termino pondo ali reticências ao que eu preciso na minha terra pontos suspensivos e termino com uma frase que apesar de fazer aquilo que eu vos disse ao princípio um bocado a passagem da educação do ensino religioso escolar para a educação moral religiosa católica como se fosse a mesma coisa apesar desta frase indiciar um bocadinho esta passagem a pessoa que a escreveu sabia a distinção mas acho que a frase é em todo o caso bem explica bem aquilo que é a nossa disciplina e que vem logo no nosso programa na introdução o ensino religioso escolar é fator que se exige para a educação interior das crianças adolescentes e jovens de facto seria para o merecedor entender a educação excluindo dela a interpretação e análise do fenómeno religioso bem como a proposta de uma visão do mundo da vida humanista e cristã está-se a falar do ensino religioso escolar mas depois está-se a concretizar na educação moral religiosa católica reparem esta expressão é muito interessante do fenómeno religioso que depois não aparece ao longo de todo o documento porque ele não é trabalhado enquanto fenómeno religioso ao longo de todo o documento muito obrigado por passar a atenção